O Redmi Note 13 5G é mais um lançamento que a Xiaomi está trazendo aqui para o Brasil. Assim como a versão 4G, ele já está disponível para venda. E essa versão aqui traz como grande destaque o novo chipset da M66080 com suporte a Z5G. Ele traz opções com 6,8 GB de RAM, 128 e 256 GB de armazenamento, vem com bateria de 5.000 mAh e carregador de 33W na caixa, traz uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e o aparelho também conta com uma câmera principal com um sensor bem maior, agora com 108 megapixels. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz. Vou conhecer o conteúdo aqui juntinho com vocês. Mas antes, só vou pedir para você clicar no gostei e deixar o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Rumo a um milhão aí que eu só ajudo, então deixa o like para ajudar. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se Big Geek você também. E aqui está o Redmi Note 13 5G. Apesar da caixa trazer a versão na cor azul, essa aqui é a versão na cor preta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Lembrando que também existe a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Vamos aqui conferir o conteúdo da caixa. Então vamos lá. Vamos para a nossa tradicional chacoalhadinha, mas essa aqui está difícil. Pronto, mas deu certo. Ele traz esse envelope e de cara temos aqui a ferramenta de emoção do SIM card. Temos também os panfletos aqui, manual, certificado de garantia. Aqui tem um monte de manual junto com o aparelho. E assim como acontece com a versão 4G, temos aqui uma capinha com novo visual, agora com acabamento fosco. Parece ser bastante suave aqui na parte interna. A região das câmeras é totalmente vazada. Na versão 4G temos o contorno exatamente aqui para os sensores. Mas como esse aparelho aqui traz a moldura das câmeras, algo que não acontece com a versão 4G, por isso temos essa capinha aqui com formato diferente. Bom, vamos tentar tirar aqui o aparelho sem bagunçar a caixa. Deu certo. Vou deixar ele de lado aqui por enquanto. Depois a gente vai olhar melhor o conteúdo. Aqui nós temos o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Está aqui mostrando o cabo para vocês. E aqui nós temos o carregador de 33 watts, está no padrão brasileiro. Porta USB tipo A aqui na parte superior. E por fim, mais nada na caixa. E agora vamos dar uma olhada aqui no Redmi Note 13 5G. Está aqui os destaques do aparelho. Uma câmera de 108 megapixels. Uma câmera de 108 megapixels. A tela AMOLED com resolução Full HD Plus e 120 Hz. Estão aqui mostrando a parte traseira. Ao contrário da versão 4G que traz a parte traseira brilhante, aqui nós temos o acabamento fosco. Que na minha opinião não é tão bonito, mas eu prefiro porque acaba sendo menos suscetível a marca de dedos. Aqui mostrando a versão 4G à direita e a versão 5G à esquerda. Está aqui para vocês terem uma ideia. O aparelho está bem leve. Ele tem um peso total de 175 gramas. Acho que está até mais leve do que a versão 4G. E sua espessura é de 7,6 milímetros. Aqui no detalhe nós podemos ver o botão de volume. Aqui eu acho que é o sensor digitais. Bom, o botão liga-desliga com certeza é. Eu estou na dúvida porque a versão 4G eu não sabia, mas trazia o sensor digitais na tela. Mas eu acho que a versão 5G continua com o sensor aqui, porque está parecendo mesmo ser um sensor digitais. Mas daqui a pouquinho a gente tira a dúvida. Aqui temos uma entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, porta infravermelho para você utilizar o aparelho para controlar ar-condicionado, TVs, DVDs. Agora, algo estranho é que ele não traz áudio estéreo. Ele só vem com áudio mono. Aqui no detalhe temos as três câmeras, o sensor principal tem 108 megapixels com abertura de 1.7, ele traz uma ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e vem com uma lentezinha bem simples, um sensor macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e o flash de LED fica aqui no canto. Temos aqui a moldura, ela fica um leve relevo em relação à parte traseira, mas a câmera principal de 108 megapixels fica bem saltada. Até mesmo a lente ultra-wide fica já mais saltada. Temos duas elevações aqui em relação à tampa traseira do aparelho. Aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e o alto-falante. E aqui nessa lateral fica a bandeja. Vamos ejetá-la aqui para a gente poder conferir. Enquanto eu vou ejetando, deixa eu também tentar ligar o aparelho aqui. Vamos ver se ele vai ligar. Pronto, está ligando aqui. Outro detalhe legal é que ele vem com uma película pré-aplicada para a tela. Isso aqui é bem legal. Então temos a capinha e também temos a película. Agora vamos dar uma olhada aqui na bandeja. Temos o duplo slot. É possível utilizar simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no Redmi Note 13 5G. O Redmi Note 13 5G traz uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, proporção de 20 por 9, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1200 nits. A princípio são as mesmas configurações do Redmi Note 13 4G, mas quando a gente bate o olho é possível notar que não são a mesma tela. Reparem que as bordas aqui no Redmi Note 13 5G são mais finas quando comparado com a versão 4G. Então não é o mesmo display. Inclusive o brilho da versão 4G acaba sendo maior. Ele traz um pico de 1800 nits contra 1000 nits aqui do Redmi Note 13 5G. A princípio a tela da versão 4G é mais brilhante, apesar das duas terem um brilho muito bom. A olho nu não dá para ver grandes diferenças. Talvez a versão 4G realmente esteja com brilho um pouquinho maior, mas é difícil notar diferenças. Mas depois, na análise completa, eu meço melhor o brilho da tela dos dois aparelhos para a gente poder conferir e tirar dúvida. Mas de fato temos uma tela com o mesmo tamanho, só que com bordas mais finas aqui na versão 5G. Reparem na borda superior e nas laterais, que são bastante finas. A câmera frontal com 16 megapixels fica aqui em um furo na tela. E aqui mostrando a borda inferior, essa também bastante fina, só um pouquinho maior do que as demais, então o aproveitamento da área frontal aqui é muito bom. Inclusive, segurando aqui o Redmi Note 13 5G, a gente também consegue notar, é visível que o aparelho é mais leve. Ele tem apenas 175 gramas de peso, contra 189 da versão 4G. O aparelho está com uma interface bastante ágil, com uma boa velocidade. Temos aqui um chipset mais potente do que a versão 4G do Redmi Note 13. Então a performance aqui acaba sendo melhor. E olha que esse aparelho aqui traz menos memória RAM do que o Redmi Note 13 4G que eu testei. Essa versão que está aqui comigo tem 8 GB de RAM contra 6 GB aqui da versão 5G. Ainda assim, o desempenho acaba sendo melhor. Ele vai apresentar engasgos em algumas situações, mas normalmente o desempenho aqui acaba sendo bastante ágil. Uma pena que, assim como acontece com a versão 4G, temos aqui o Android 13 e a interface MIUI 14. Já tivemos aí o lançamento do Android 14 e também do HyperOS, o novo sistema da Xiaomi, a nova interface da Xiaomi. Mas que mesmo em se tratando de um lançamento aqui, do lançamento global, ainda assim ele vem com uma versão antiga, tanto do Android quanto da interface MIUI. Acredito que ele deverá ser atualizado no futuro, mas pelo menos por enquanto temos aqui a MIUI 14 e também o Android 13. Aqui os detalhes das especificações. Ele traz 6 GB de RAM, mais 2 GB do armazenamento sendo utilizados aqui como auxílio da memória RAM. O chipset é o Dimensity 6080 com suporte AZ de 5G. Aqui a tela inicial também, a gaveta de aplicativos que você pode habilitar, aqui a barra de funções e se você deslizar entre esquerda e direita você consegue alternar entre a barra de funções e também o menu de notificações. E tem muitas notificações aqui, mas eu deixei elas ativas para vocês poderem ver. Aqui também mostrando o menu de configurações, a interface é bastante rápida, bastante ágil e muito suave também. Aqui mostrando a tela de widgets, ele está com a tela com a taxa de atualização de 120 Hz, depois eu vou mostrar para vocês aqui nas configurações, mas o aparelho realmente está com uma resposta muito boa. Aqui nas configurações, indo na parte de tela, a gente pode ir aqui na taxa de atualização e deixar no padrão recomendado, que vai mudar a taxa de atualização automaticamente, dependendo do aplicativo que você utilizar. Até recomendável você deixar aqui para que ele não gaste tanta bateria assim, ou você pode deixar no modo personalizado, onde você pode forçar tanto o 60 Hz quanto o 120 Hz. Aqui eu estou deixando em 120 Hz para a gente mostrar como é que está a fluidez da interface e depois eu mudo para o modo automático. Aqui também mostrando a multitarefa com a rolagem na vertical e olha só, ela está bem suave, está bastante ágil mesmo. Por aqui a gente consegue acessar as janelas flutuantes. Aqui ele vai mostrar todos os aplicativos daqueles que estão instalados, que trazem o suporte à janela flutuante. Vou abrir, por exemplo, aqui o Drive e vou abrir mais um outro app. Deixa eu acessar aqui, abrir o Chrome. Ele consegue abrir dois aplicativos em janela flutuante por vez. Se você abrir um terceiro, ele vai fechar o que está aberto, o primeiro que foi aberto e reabrir aqui o novo aplicativo. E reparem que eu tenho essa barra lateral que eu posso ativar nas configurações. Para ter acesso aos aplicativos, eu posso ir aqui no mais para adicionar outros atalhos. Deixa eu jogar os aplicativos aqui para o canto para vocês poderem ver. Então ele já tem uma lista aqui adicionada e você pode adicionar outros aplicativos também. Conforme vocês viram, eu posso jogar os apps aqui para o canto para poder ocultá-los e utilizá-los futuramente. Precisou? Basta clicar aqui de volta para poder reabrir o aplicativo. Eu posso arrastar para cima para poder fechar o app ou posso arrastar para baixo para deixá-lo em tela cheia. Eu posso abrir os aplicativos em tela flutuante diretamente aqui. pelo painel lateral, como também posso fazer isso pela multitarefa. Indo aqui na multitarefa, eu consigo clicar e segurar e posso abrir aqui o aplicativo em janela flutuante e posso também abrir no modo de tela dividida. Está aqui colocando dois apps em tela dividida. Eu posso alternar a ordem clicando duas vezes aqui na barra central e também posso redimensionar em um terço, meio a meio ou dois terços. Ele só permite essas posições fixas aqui. Também habilitei aqui o atalho para aplicativo de câmera dando dois toques aqui no botão liga-desliga para poder facilitar o acesso. Está aqui fazendo mais uma vez. Então, dá para poder habilitar esse atalho dessa forma. Eu posso deslizar com os três dedos para baixo para tirar um screenshot. E se eu clicar e segurar com os três dedos, ele permite você capturar somente uma parte da tela. Um recurso que eu acho bastante útil também. Você pode, inclusive, escolher o formato arredondado. Pode ser um formato livre também. Então, ele te dá essa opção aqui para você poder capturar a tela. Clicando aqui no menu de segurança, a gente consegue habilitar os dual apps. Posso, por exemplo, ter dois Facebooks, cada um com uma conta diferente aqui no mesmo aparelho. Posso também habilitar a opção de bloqueio de apps. Ocultar aplicativos também. Então, no caso de bloqueio de apps, vou abrir aqui, por exemplo, o app da Amazon. Ele vai pedir a senha. Você pode tanto usar o código quanto usar os sensores digitais. Está aqui. Então, você pode bloquear aplicativo de fotos, arquivos que sejam importantes, aplicativos de banco. E também tem esse modo de aplicativos ocultos que você acessa fazendo aqui o gesto de pin só. Então, aqui ele vai mostrar a lista de aplicativos. Eu vou habilitar a opção de bloquear. A partir desse momento, quando eu for abrir essa janela, ele vai exigir a senha aqui para poder ter acesso aos aplicativos ocultos. Notem que esses apps que estão aqui, eles não vão aparecer nem na gaveta de aplicativos nem na tela inicial. Você só consegue acessá-los através dessa pasta oculta aqui. Também pode ser muito bom para utilizar com aplicativos de banco. A interface está bastante rápida. Eu vou aqui fechar os aplicativos para a gente poder testar a velocidade de abertura e também ver como é que está a performance, se eles vão engasgar muito aqui. A Play Store já apresentou um pouquinho de engasgos durante a rolagem, mas eu vou abrir outros aplicativos aqui, como o Gmail, por exemplo, para a gente poder testar. O Gmail também travou um pouquinho aqui na abertura, mas depois ele passou a ter uma interface mais suave, mais fluida também. Aqui com o aplicativo de fotos a gente já tem uma boa experiência, a interface está mais suave. Comparando com a versão 4G, eu estou sentindo que aqui ele está com uma melhor fluidez, está apresentando menos engasgos, uma resposta um pouquinho mais rápida. A diferença não é muito grande, até porque a versão 4G também se saiu bem aqui nos testes, mas a versão 5G está um pouquinho melhor. A gente percebe que por causa do seu chipset mais potente, mesmo nessa versão aqui com 6 GB de RAM, a versão que eu testei do Redmi Note 13 4G traz 8 GB de RAM, mesmo assim ele está apresentando aqui um desempenho melhor, está com uma melhor agilidade. Mas nem tudo são flores aqui com o Redmi Note 13 5G, isso porque seu chipset atual é menos potente do que o da geração passada. Olha que coisa! O Redmi Note 13 4G traz o mesmo chipset da geração passada e no caso do Redmi Note 13 5G ele até piorou um pouquinho, já que tínhamos o Snapdragon 4G1, que trazia dois núcleos de performance da série A78 e aqui nós temos o da IMENSE 6080, que é um bom chipset, mas os seus dois núcleos de performance são da série A76, menos potentes do que os dois A78 que equipavam a geração passada. Ele também traz seis núcleos de eficiência energética da série A55 e a GPU é a Mali G57 MC2. Felizmente o Redmi Note 13 5G não traz opção com 4 GB de RAM, ele começa com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e traz opções com 8 e até 12 GB de RAM, todas com 256 GB de armazenamento. O armazenamento utiliza o padrão UFS 2.2. Ele conta também com uma bateria de 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 33W. O aparelho também traz Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, vem com uma entrada para fone de ouvido, traz sensor infravermelho para você utilizá-lo como controle remoto, para controlar ar-condicionado, TV, DVD e também conta com NFC. A versão 4G que eu testei não trazia NFC, mas ele está presente aqui na versão 5G. No entanto, o aparelho só traz áudio mono, não vem com som estéreo, olha só que coisa. E já que eu estou falando do áudio, está aqui confirmando, o volume é alto, esse é um ponto positivo, mas ele é mono, a versão 4G traz áudio estéreo, a versão 5G vem com áudio mono, olha que estranho isso. O som é alto, mas faltando graves, e eu achei a versão 4G uma qualidade de áudio melhor quando comparado aqui com a versão 5G. Mas por outro lado, a sua tela é melhor, o display aqui, AMOLED de 6,67 polegadas, tem bordas mais finas aqui no Redmi Note 13 5G. Câmera frontal também fica em um furo na tela, os ângulos de visão são muito bons, o brilho também é bastante alto, alcançando até 1000 nits, gostei bastante aqui da qualidade da tela desse aparelho. Enquanto que a versão 4G traz os sensores digitais na tela, na versão 5G o sensor fica aqui na lateral, que é uma ótima posição, não é um problema, mas não sei, talvez os sensores digitais aí na tela acabe trazendo um pouco mais de charme ao aparelho, porque normalmente são modelos sofisticados que costumam trazer os sensores digitais na tela, mas aqui na lateral também é uma posição muito boa, e ele é muito rápido, muito preciso também, olha aqui, ele também traz o desbloqueio facial, mostrando aqui para vocês, deixa eu fazer mais uma vez, na primeira vez ele demorou um pouquinho mais, porque eu não tinha achado a posição, mas quando eu acho a posição ele é praticamente instantâneo na hora de desbloquear. Em relação às câmeras, temos aqui um sensor principal, que mais que dobrou em resolução, agora são 108 megapixels, contra os 48 megapixels da geração passada. A câmera principal tem 108 megapixels e uma abertura um pouquinho melhor, de 1.7. Ele também traz uma lente ultra wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.4. O aparelho traz modo HDR automático para todas as lentes e felizmente ele já vem habilitado aqui para o padrão, nem sempre isso acontece com o smartphone da Xiaomi, mas aqui o modo HDR automático já vem habilitado. Traz modo retrato também para a câmera frontal e para a câmera traseira e modo noturno, porém somente para a câmera traseira, poderia trazer também para a lente ultra wide e para a câmera frontal. Todas as câmeras conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros, também esperava uma configuração um pouco mais robusta, de repente gravação em Full HD a 60 quadros com a câmera principal, mas aqui ele está limitado em Full HD a 30. A estabilização de imagem é boa aqui nos primeiros testes, gostei bastante aqui do resultado. Em situações de pouca luz, todas as câmeras se saíram bem, mas quem se destacou mesmo foi a câmera principal por causa do modo noturno, que infelizmente não está presente nas demais lentes. Ele traz modo profissional para fotos, vem com timelapse e câmera lenta também e eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o Redmi Note 13 5G para vocês poderem conferir. Provavelmente esse vídeo vai sair depois do Redmi Note 13 na versão 4G, que é um aparelho que eu elogiei em vários pontos, mas também critiquei alguns pontos e meio que se equivale aqui para o Redmi Note 13 5G. Esse aparelho aqui acaba sendo mais caro do que o Redmi Note 13 4G, o que já é de se esperar, mas é curioso que ele não é melhor do que a versão 4G em tudo, ele vai perder alguns pontos, por exemplo, o sensor digitais da versão 4G é na tela, ele aqui é na lateral, não chega a ser um problema, até porque o sensor digitais da versão 5G é excelente, mas é algo que a gente esperaria numa versão mais cara, não na versão mais barata, é um pouco estranho isso. E também é estranho ver a versão 4G trazendo áudio estéreo, enquanto que a versão 5G somente traz áudio mono, essas coisas acabam sendo um pouco estranhas. Mas o aparelho em si ele é muito bom, o seu chipset, o da IMC6080, apesar de ter perdido performance em relação à geração passada, quando comparado com o Snapdragon 4G1 que equipava o Redmi Note 12 5G, apesar disso ele ainda tem uma performance melhor quando comparado com a versão 4G, então usando a interface, jogando, a gente percebe que o desempenho acaba sendo o melhor aqui nesse aparelho. A câmera principal de 108 megapixels, aqui não só acrescentou resolução, mas realmente é uma câmera muito boa, nos primeiros testes eu gostei bastante do que eu vi aqui, tanto de dia quanto de noite, e ela consegue se sobressair em relação às demais câmeras. A principal acaba sendo bem superior, principalmente à noite, quando comparado com a ultrawide. Então o aparelho é muito bom, tem uma tela AMOLED com uma qualidade realmente impressionante, visualmente é um aparelho com uma construção muito boa também, vem com carregador de 33 watts na caixa, mas algumas coisas que me incomodaram. Primeiro, ele perdeu desempenho em relação à geração passada, ao Redmi Note 12 5G, está com um chipset menos potente, o que não faz muito sentido. Outro problema é o fato do aparelho ter vindo ainda com Android 13 e com a MIUI 14, sendo que já temos aí o lançamento do HyperOS, acredito que a Xiaomi perdeu uma boa oportunidade de já lançar esse aparelho aqui atualizado com o HyperOS e também com o Android 14. Então são coisas que incomodam, mas ainda assim o aparelho acaba sendo uma ótima opção. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!